A mulher de calça e blusa fica perguntando preços num canto da loja de celulares. Sai até do ângulo da câmera. Enquanto é de vestido estampado, espera o momento de distração para pegar três celulares. Vanessa é a dona da loja, vai explicar pra gente como essa mulher agiu. Foi muito rápido e ela conseguiu pegar esses três celulares numa tacada só. Prejuízo de mais de dois mil reais. Elas estavam super alegres olhando pra loja e perguntando preço. Ganhando a confiança. Ganhando a confiança. E falou que o marido estava fazendo compras aqui no supermercado, que elas não conheciam a loja, que foi a primeira vez que elas vieram aqui, mas que elas iam voltar pra comprar mais. Você chegou a fechar a loja e foi ali ao supermercado. Quando você voltou, você falou assim, nossa, tá faltando celular aqui na vitrine. Sim, foi quando eu voltei, eu acabei olhando onde ficam os celulares e eu reparei que estava faltando. Foi a hora que eu dei falta e já liguei imediatamente para o meu tio. Pra gente já poder ver as câmeras e tentar fazer algo. A loja tem seis meses que está aberta. Os mais de dois mil e duzentos reais, preço dos três celulares, é muito pra comerciante. Ela registrou um boletim de ocorrência e espera que as mulheres sejam encontradas e ressarçam o prejuízo. Eu acredito que pela forma que elas agiram, eu não sou a primeira vítima delas, né? E a gente não pode deixar continuar dessa forma, né? Porque vai ficar fazendo mais vítimas e mais vítimas. Então, eu espero muito que consiga encontrar elas e que elas paguem e que elas aprendam com o erro delas.